Eu quero ser sua canção O tempo é que você dorme Eu quero ser o sol que entra no seu quarto pra dentro Criar de um carinho e te fazer sorrir Quero estar na vacia do toque dos teus dedos E entrar na intimidade desses teus segredos Quero ser a coisa boa, liberada, oprimida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Que sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer esse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Pra mim mesmo Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo com homem, dar pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fica imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto Meu café é completo A bebida preferida, o prato fresco e perto Eu comi, bebo do melhor e não tenho hora certa De manhã, de tarde, da noite e não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em sua vida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Que sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, nas ruas da medida Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregando a sua roupa Ser o seu batom Sabonete que te avisa O cachorro do chão bem A toalha que desliza o seu corpo inteiro Eu quero ser teu travesseiro Pela noite inteira Pra te beijar durante o tempo É que você dorme Eu quero ser o sol Que entra no seu quarto adentro Que esfregar seu carinho Te fazer sorrir Quero estar na macias Do toque dos teus dedos E entrar na timidade E descer os teus segredos Quero ser a luz da boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Que sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida Na comida, bebida, na justa medida Você é o doce que eu mais gosto Meu confé com teto A bebida preferida Pra presidência Eu comi fervo O melhor que eu tinha A noceta De manhã, de tarde, à noite Não faz dieta Esse amor que alimenta Minha fantasia É meu sonho, minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume e a bebida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Que sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida Comida, a bebida, na justa medida Mas o homem que sabe o que quer Que sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher O melhor é fazer desse amor Comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher O melhor é fazer desse amor Comida, a bebida, na justa medida